O meu interesse em conversar contigo inicialmente sobre uma preocupação específica sua, que é a prática, que contribui assim para a baixa das cotações pelo excesso de venda, mas também para equilibrar altas exageradas. Então a minha pergunta é, Luiz, essa prática não poderá acelerar o processo de queda das cotações, ainda mais em segurança e desconfiança aos investidores, nós que precisamos tanto? O mercado sobe aí no mínimo uns 30%, 40%. Eu não tenho dúvida nenhuma. Muito bem. Luiz, você sabe que essa opinião é compartilhada nada mais, nada menos do que o Elon Musk, dono da Tesla, controla os políticos, controla o governo. Você sabe quem é o dono da Bolsa? O dono da Bolsa? Além do Luiz Bássaro. Não, não, eu não sou. O dono da Bolsa, em termos estruturais, é um fundo chamado... No meu caso, além de psicanalista, eu sou um interessado em psicologia econômica, nos fenômenos do mercado, além de, naturalmente, me preocupar com a situação do Brasil, a enorme desigualdade, as questões políticas e econômicas envolvidas. Por isso, o meu interesse em conversar contigo inicialmente sobre uma preocupação específica sua, que é a prática do mercado de aluguel de ações, operação conhecida por short, que leva à venda de ativos que não pertence à pessoa que vende, e contribui, assim, para a baixa das cotações pelo excesso de venda, mas também para equilibrar altas e exageradas. Então, a minha pergunta é, Luiz, essa prática não poderá acelerar o processo de queda das cotações, trazendo ainda mais insegurança e desconfiança aos investidores? Nós, que precisamos tanto de investidores para desenvolver o país e diminuir as desigualdades sociais? Não há nenhuma dúvida que a questão das locações não favorece o mercado, elas estimulam a prática de pressões desordenadas, que acabam produzindo preços manipulados. A bolsa de qualquer país que pretenda ter um mercado equilibrado, um mercado com forças equilibradas de compra e venda, tem que cultuar um contingente de aplicadores individuais importante. Aqui no nosso país, lamentavelmente, o banqueiro, ele, desde 1967, quando criou o Decreto Lei 157, o Decreto Lei 157, ele permitia que o cidadão adquirisse ações mediante o quê? Mediante um benefício que ele conseguiria do imposto de renda, o incentivo fiscal para a compra de ações. Mas o banqueiro, sabiamente, é claro, o que ele fez? Ele conseguiu convencer as autoridades da época, que eram os militares, de que o brasileiro não teria condições de comprar bem, não teria condições de assimilar bem as compras que ele pudesse eventualmente fazer, e, portanto, então, sugeriu-se a criação do Fundo Fiscal 157. Com a criação do Fundo Fiscal 157, o principal princípio que era formatar um contingente de aplicadores individuais, essa tese foi por água abaixo. E essa tese prevalece até hoje, está entendendo? Existe um mecanismo de mercado que é o seguinte, quem compra uma ação individualmente e, ao ter um resultado positivo, ele paga um imposto de 15% sobre o lucro, e isso ele o faz mensalmente, pagando sempre 30 dias após a realização desse resultado. O fundo, ele cumpre e vende e não paga nada. Ele especula de uma maneira desenfreada, desordenada, produzindo distorções de preços fantásticas e não paga nada. Quer dizer, então, há uma contemplação para que essas instituições, para que essas instituições façam esse movimento de mercado sem contribuírem de forma nenhuma. Isso aí ajuda o quê? Ajuda a enriquecer a Bolsa, porque a Bolsa quer que o cidadão compre e venda sistematicamente. E essas instituições? E quem paga com isso é quem? É principalmente o mercado, porque o mercado não consegue formatar um colchão de investidores capazes de produzir uma estrutura individual competente para que essas formações desordenadas de vendas não se concretizem, não é isso? Então, nós temos tido uma luta bastante intensa para que as autoridades, ao invés de tributar a produção e o consumo, que ela atribute a especulação. Afinal de contas, vejam só, a Bolsa chegou a faturar 40 bilhões por dia. Se você tirar aquilo que as grandes instituições estrangeiras, elas produzem em termos de especulação, teríamos uma arrecadação fantástica. No entanto, parece que as autoridades fecham os olhos para isso, está entendendo? Então, essa é a luta que a gente tem tido ultimamente. E não precisa ser um grande economista para ver que amanhã, se, porventura, o governo proibir a alocação, que nada mais é do que um estelionato, está certo? Se o governo proibir a especulação, o mercado sobe aí no mínimo uns 30%, 40%. Isso eu não tenho dúvida nenhuma, está certo? Muito bem. Luiz, você sabe que essa opinião é compartilhada nada mais, nada menos do que o Elon Musk, dono da Tesla. Está certo, eu concordo com ele também. Só que nos Estados Unidos, o universo de aplicadores individuais é muito mais intenso, ele é muito maior. Então, nos Estados Unidos tem mais ou menos o quê? Entre 80% e 85% de universo de aplicadores individuais. Então, a formação de preços manipulados se torna um pouco mais difícil. Ela não é impossível, mas ela é bem mais difícil, porque há o quê? Há uma contrapartida que sempre pode ingerir de forma mais assintosa do que aqui, que é onde não há nenhuma defesa. O mercado lá pode tender mais para a eficiência do que aqui. Muito mais. Embora o mercado eficiente seja um conceito ideal, que na prática não existe, porém, se houvesse um mercado eficiente completo, não teria bolsa, porque seria um preço só. mas o mercado lá pode tender mais à eficiência do que aqui. Inclusive, a visão... O cara dá da quantidade. Inclusive, a visão de mercado nos países desenvolvidos é completamente diferente. Ela tem, assim, um sentido de parceria muito mais expressivo do que aqui. Aqui, ainda, nós temos a grande maioria dos donos de empresas, os controladores, que querem ter 51% do capital. Não há necessidade disso. Estados Unidos, com 5%, 6%, 10% do capital, não é que você controle a empresa, mas você administra a empresa de uma forma competente. Por quê? Porque é parceria. Luiz, eu tenho dois pontos aí que você tocou que são muito importantes. O primeiro, quando você diz por que no Brasil não se taxa a especulação, não se coíbe certas práticas, eu diria que o mercado financeiro especulativo controla os políticos, controla o governo. Não o mercado financeiro, digamos, que ajuda os investimentos das empresas. Eu digo mercado especulativo. Esse que você estava mencionando, parece que ele tem uma força tão grande na política, dos ministros, que impede que haja uma coerção dessa especulação exagerada do mercado. E outro ponto que você toca, nos fundos, os fundos que não pagam ao imposto, que você falou, eles podem transacionar sem pagar. Eles não têm a carga que a pessoa física tem. é interessante porque os próprios fundos são os maiores interessados em venda de descoberta. Você sabe por que? Uma das razões, além de remunerar a carteira deles de uma forma que eu acho contra o patrimônio, porque a ação cai, mas além de eles remunerarem a carteira, eles têm o interesse. você sabe que quem toma a ação pode votar. Não pode ter o dividendo nem o provento, mas pode votar. Pode conseguir acesso à votação nas empresas. Então, um dos interesses seria de tomar as ações para ter maior voto nos conselhos das empresas. Tem essa função também. você sabia disso? Eu sei. Não há dúvida nenhuma. Mas só que existem critérios aí. O cidadão, ele não pode, ele tem que ter mais de três meses o aporte da locação. Não é isso? Ele pode votar. Não há dúvida nenhuma. O grande, o grande, a grande questão toda é exatamente uma que você, a uma passão, tocou. Você sabe quem é o dono da Bolsa? O dono da Bolsa? Ali do Luiz Pássaro. Não, não, eu não sou. Não brincando. O dono da Bolsa, em termos estruturais, é um fundo chamado BlackRock, é um fundo americano. Ah, eu sei, sei, sei. Entendeu? E existe também um outro parceiro dele que integram a estrutura acionária. Então, veja o que eu vou falar para você. o interesse maior é dos gringos. Então, vou dizer mais. Quem, durante muitos anos, manda na CVM é a Bolsa, porque é ela que direciona, é ela que orienta, é ela que indica os presidentes. Há não muito tempo atrás, ela indicou um presidente, uma presidente chamada Maria Helena, que era funcionária da Bolsa. Está entendendo? Então, a CVM não faz nada. A CVM é que queria controlar a Bolsa, não é? Exatamente. E, na minha opinião, é a Bolsa que controla a CVM. Está entendendo? Mas assim também aconteceu com os planos de saúde, também, e outros órgãos regulamentados foram controlados, foram capturados por aqueles que pretendiam regular. Isso acontece no Brasil. Isso, claro. Agora, vou dizer uma coisa para você. O que mais me surpreende é que as autoridades não enxergam isso. Não enxergam? Está entendendo? Ou será que... Não, eles não enxergam. Eu prefiro acreditar... Não tem interesse em não enxergar, né? Não, eu prefiro que eles não enxergam, porque falar que tem interesse já eu não tenho condição de provar. É bom, é verdade. Eu prefiro interpretar que eles têm uma miopia extraordinária em relação a isso, né? Então, nós poderíamos ter um mercado de valores muito mais, muito mais expressivo. Eu só queria me despedir agradecendo a todos vocês e dizer o seguinte, qualquer um, qualquer pessoa pode chegar onde eu cheguei. Eu fui engraxate quando eu era moleque, porque eu não tinha profissão nem nada de a maneira que você tinha de... Porque como um moleque de oito ou nove anos possa ter feito um patrimônio como eu fiz? Se eu fiz, você também tem condições de fazer. Isso é óbvio, só que eu recomendo o seguinte, vocês se inspirarem na minha trajetória para que vocês possam um dia não ser igual que eu, muito melhor do que eu. Ok? Um grande abraço a todos. E ainda quero te ver, rico. Ah, obrigado. Tchau, tchau.